Ferocidade, no campo ou a frente, comentários, não me derrubam consequentemente O mundo todo, se vira contra você, vai depender da sua vontade, se é para vencer Nomeado, por meus amigos, sou Capitão M, titular apistoluto, da minha equipe o emo Geração em geração, pelo meu avanço, eu tenho admiração, piton me escute Minha agilidade é feroz como muralha, eu defendo a qualquer chute, não importa o que faça Para defender meu time, eu vou dar meu sangue, o senhor que cai no chão é o que me faz seguir adiante Eu não tenho medo, eu invento o que é, pois o único goleiro é quem ficará de pé A chama do esporte arde em meu coração, com determinação nós sairemos campeão Não importa o que faça, não importa o que fala, tenho sede de vitória e bravura de um campeão Eu sou Lendo, o novo capitão, não importa o que faça, não importa o que fala, tenho sede de vitória e bravura de um campeão